E estamos aqui hoje em Pop Playtime 3, junto com Netona, e aí galerinha, e nós voltamos aqui para finalizar esse jogo gente, é vamos tentar porque diz que está bem longo hein gente, é mas para quem quiser ver né, caso a gente, caso vocês não tenham visto o nosso primeiro vídeo, o link vai estar aí no comentário fixado da nossa playlist, vai estar aí no comentário fixado e na descrição a playlist completa aí do Pop Playtime, Isso, e a gente gravou os outros Pop Playtime também né, para quem quiser ver, é mas aí está em coisas separadas gente, é em outras playlists, vai lá e procura, ó a gente acabou lá, depois de se encontrar com a Pop e com a Kissy Missy né, é daí o Ollie nos ligou, disse que a Pop explicou tudo, e falou que era para ir lá no Lar do Oscilar Mel, e pegar um cabo na varanda, ah era no Lar do Oscilar, é deve ser para ligar aí embaixo em algum lugar ó, tá, onde é que era o Lar do Oscilar, É aquela casa lá ó, deixa eu ver ó, é lá no final lá, ó tem a Pop lá em cima, oxe minha mão bugou, eita, você viu quão longe vai? Não, não era, eu acho que não era essa aí não, era? Ah era essa, essa aqui é a Lar do Oscilar, eu só não sei como é que chega lá em cima na varanda, é, vamos lá então, ah e aproveita e já deixa aí o seu super like, gente, gente, porque esse jogo aqui é muito bom, é, e se inscreve aí no canal, e comente algo para nos ajudar, dicas aí, ou segredos, não, na varanda meu, dizia que tinha um cabo na varanda, a varanda não é lá em cima? Não, não deve ser um cabo de força, não, a varanda é no embaixo, aí, peguei, agora eu tenho que levar, a diferença de varanda e sacada é que sacada é na área no alto, e varanda é a areazinha na porta de entrada, Gente, eu não sei diferenciar, não, não é essa porta, meu, não, Detona, mas vai que abre essa porta para mim, né? Não, seria muito mais fácil, tá lembrado que esse jogo tem que render igual o Bambam, eles fizeram, bem longo, tem que dar a volta, tem que botar aqui, por favor, por favor, pegue, não, aí eu acho que é onde ele envia coisa, ali, no lado, tem uns plugues, será que é aqui? Ui, foi, boa, não, não, tá, é sério, agora você pegou a força de reserva do lado cilar e rodeou para cá, eita, eu não acredito, vamos ter que ir nos outros, vamos ter três, então a gente tem que trazer a energia de cada gerador, Parquinho é perigoso, provavelmente é a escola, ah, não, ele vai dar a chave, por favor, manda, vamos, ah, já tá aqui, é que é muito, eu me confundo, olha, eu sou, ele vai mandar, eu acho, não, peguei, Detona, tava aqui, já pegou, então, essa chave é muito pequena, a gente que é míope, a gente sofre, Eu não sei quando eu peguei, olha aí no mapa, eita, ali é o parquinho, ó, cuidado, a escola, que medo, tá lá, vamos olhar o mapa, ok, é pra cá, mochila, mochila, ela cantava assim, né, mochila, mochila, é pra cá, é lá, ó, tá ficando escuro, olha, Vamos para um lugar de terror, onde todos vocês estarão agora, em fevereiro, até eu, gente, a escola, capítulo 1, olha, aqui é o boxeboa, eu acho que a escola é um jogo de terror bem longo, comenta aí embaixo qual série, capítulo você está, eu tô no capítulo, não, tem que contar, Teve 9 do ensino fundamental, mas o terceiro agora do ensino médio, você vai pro capítulo 12, o capítulo final, o terceirão, e depois tem a DLC, pra quem quiser fazer, que é a faculdade, a DLC é a faculdade, gente, mas aí DLC é paga, né, essa é bem paga, bem cara, Eita, ah, mentira, que ele não vai nos ajudar, você não vai, tem outra coisa lá também, tem outra coisa aí, eles não são seus, Parou, eles não são seus amigos, será? Eu acho que era isso que ele ia dizer, gente, realmente na escola você não tem muitos amigos não, hein, eita, Ah, quieto, senhorita The Light Passe de, passe de corredor? Tem que ter os passes de corredor? Acho que a gente vai ter que achar um, Detona, senão a gente já era Ligou, hein, ah, ligou, abriu Ligou Boa Me deixa passar Olha, você tá abrindo os corredor Eu tô Olha uma mãozinha aqui Ui, esses bichos aqui, quem é que pendurou isso? Tem algo aqui? Tem, tem bateria Sempre tem algo Gente, eu tô morrendo de medo, é sério Esse jogo aqui Vai, vai, meu, vai Para, Detona O jogo é longo Não vai ter susto aqui, né O melhor susto é aquele que você não espera, gente, não fica... Não, não gosto, deve ser pra lá, ó Sem prever Ah, não gosto desses... Ui Aí, 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 ó Eu não gosto desses jogos que, tipo assim, fica muito suspense Olha, tem um gerador aqui no canto Aí Aqui, ó Ah, bateria Oh, sério isso? Como é que... Como que a gente vai pegar? Por cima, por cima deve ter um buraco pra pegar Ai, que susto O que que foi isso? Lembra lá daquele gerador que tinha um buraquinho só em cima pra passar a mão Mas acho que não é o caso desse aqui, não, Detona Mas tem... O que que é aquilo ali? Como que vamos passar? Olha lá, ó O quê? Tem um buraco Lá... Ah, é uma ventilação É uma ventilação Será que vai ter algum daqueles mecanismos que tu joga a mão e vai rebatendo até chegar lá? Deixa eu ver se tem algo aqui... Aqui... Ah, dá pra passar aqui Dá pra passar Ah, que que é isso? Não, mentira que vai ter essa boneca Será que é uma professora ou um aluno? Eu tenho medo de boneco Um aluno que ficou de castigo pra sempre Mas tá fechada aí, como ela passou? A gente tá vendo coisa? A gente é maluco? Ah! Tô te reconhecendo Você não sabe o que eu sou Você trabalhava aqui? Ah... Vivo? Vivo? Não fala com estranhos Aí eu acho que a gente tá segura Mamãe e papai me ensinaram Acho que sim Cara, ela deve ter uma amiga chamada Barbie, hein, meu? É verdade Faz sentido Peguei! Boa! Como é que eu saio? Ah, volto Ui! Como é que... Será que pra cá tem um caminho? Deve ser, né, gente? Deve ter um atalho aqui, ó Ui! Ui! Saí! Eita, já saímos Peguei Já sei onde é que é pra usar Onde? Vem pra cá Ah, lá na porta que passou a assombração Corre, corre, corre Lá! Toma! Foi Até aí tá bem de boa Uma TV Uma TV Tem uma fita ali do lado Tem? Não consigo ver Calma É, geralmente eles estão querendo que a gente assista as fitas, né? Cadê essa fita? Deve ter alguma explicação desse lugar É bem melhor pra gente Tá, vai, vai Vai adiante Vambora Ah, eu queria ver Não tá ali é porque não faz parte da história Ah, então é... Deve ser extra Nada? Alô! Uma bateria Tá de boa Tá, ela deve tá aqui Olha aquele... O doguinho O pilar É o... Era pilar Era caterpilar? Não Não, caterpilar eu acho que é uma marca de sapato Era o... Eita, comenta aí embaixo O que? Eu não consigo pegar não Pug pilar? Ah, acho que era Pug pilar Acho que era Porque ele é um pug, né? Por cima não tem nada Ali na última mesa, meu Às vezes fica num cantinho A gente não vê Aqui Isso aqui não dá pra pegar Eita, um rolo de filme Tá, não tem nada aí Ah, isso aqui tá suspeito, ó Nem pra cima É a moça! Regras da escola Preste atenção O quê? Lê as regras Lê as regras Preste atenção Faça as tarefas de casa É... Jogue justo Play first Respeite a autoridade Respeite a autoridade Fique no seu lugar até o sino bater Eita Não sei se isso vai ajudar Mas... Eu não... Vambora Não curto isso não, gente Vamos... Cadê? Não tem nada Olha em cima, ó Tem um buraco Tinha um papel ali que eu peguei Como é que eu leio? Você pegou Eu peguei um papel Só não sei como é que eu leio Sério? Será que eu... Como é que eu leio aquilo ali? Eu queria muito ler, gente Eu não sei Pra ver se tem alguma dica, sabe? Mas comenta aí embaixo se, tipo Dá pra ler em algum menu Igual o Bambam, né? Que tem aquele menu de... Coisa que tu pegou? Se tiver algum bilhete secreto O que é isso? Ela passou ali Eu não sei se a gente deve cair aqui, não Passa, passa, passa Vou passar pra aqui Tá Só tem aqui pra sair Não escuta os outros Que é isso? Você é como os outros humanos nesse sentido Eu sou teimosa Vai fazer o quê? Serão como os deles também Imagina os gritos Tô ansiosa pra descobrir Que é isso? Ela é louca? A porta, a porta, né? Ela é louca? Não Dá pra tirar isso daí? Ah, dá Boa Achei que eu tava trancada Dá pra abrir? Tá, abriu Ah, aquela porta Abre outra aí, será? Tá, tem um negócio Achei A gente tinha que abrir isso aqui Pra pôr aqui Isso aqui é confuso Mas beleza Isso ali por baixo É isso? Atrás de ti Não, atrás de ti O quê? Aí, ó Ai, que susto Não, a gente não veio daqui, não Ah, aí é onde tinha a barricada Tem... Oi É ela aqui A senhorita Delight, essa? Irmãs? Ela é tipo a Joy De Pokémon Ela tem várias irmãs Cada uma em uma coisa A Joy do Pokémon, gente Ou a Keterine do Genshin Eita, são várias gêmeas, né? Salvando, Mel Que medo Não posso fazer nada Ah, tá Eu acho que... Eu posso? Pra enrolar aqui Tá, agora atira lá Pinho Oi Oi Ela vai vir Não Cadê ela? Olha pra trás Eu tenho medo de boneca Mas pra onde é que vai? Soca ela Não, por favor Olha, vê se ela se perdeu Isso realmente assustou, cara Eu dei um pulo aqui Eu não vou acertar Não, por favor Por favor, não Não me bota naquilo Acho que vai começar da perseguição Cara, eu não esperava isso Cadê ela? Ai Pra onde é que eu vou? Quando eu... Quando eu acender Acender Tá, mas voltou da onde? Tu tem que ligar de novo Eu tenho que ligar Ou ela já tá atrás de ti? Eu tenho que ligar Tem que ligar, eu acho Mas a música não parou Acho que bugou, hein? A hora que tu liga o gerador Eu tenho que achar a pilha Ela deu uma lapada ali Destruiu Ela falou assim O que você tá fazendo aí? Pirralho Ai, como é que eu faço? Detona Vai, vai Ah, talvez Olha ali, tem uma tubulação Talvez isso aqui abra Daí eu vou pra cá Eu vou tentar Eu não vou tomar susto 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 Cadê ela? Eu não vou tomar susto Cadê ela? Tá ali Achei! Calma! Eu entendi, eu entendi, eu entendi Eu tinha que pegar isso aqui E sair correndo Eu vou sair correndo Eu acho que ela tá atrás de ti Olha pra trás Eu sei, eu sei que ela tá Calma Foi Eu vou abrir aqui Ela tá atrás de mim Sai daqui! Ela parecia tá lagando, viu? Ai, ela tá Eu não sei pra onde é que eu vou Olha pra trás Vê se ela tá vindo Vê se ela tá vindo Será? Ah! Ai, eu não paro O que? Detona, o que é que tu fez? Detona! Eu não acredito Faltou pro negócio Ela parou Será que quando eu olho ela não vem? Será? Porque ela tava lagando Cada vez que tu olhava ela dava uma paralisada Você não anda! Mas ela dá medo Olha o olho dela olhando pra ti Oi, fofa Eu não sei o que fazer, Detona Tá, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar a eletricidade ainda Tá, passa Passa de boa Passa na boa Ah, tá rindo! Cara, eles pegaram vários elementos de jogos e misturaram Tipo, tem coisa do Security Breach Do Stay Close Eu vi coisa do Bambam Não sei se o tamanho do mapa E o elevador lá parece do Bambam também Oi Calma E aqui se mistão Tô olhando E isso aí parece daquele Stay Close, né? É, o Stay Close é mó legal Tá, pra onde é que tem energia, Detona? Não sei Ah, fica aí! Até ela se mexer Eu vou entrar aqui Aí Tu tem que... Ela deve vir pela porta, né, gente? Tá, olha rápido pro lado Achei Ali Eu vou vir pra cá Vai lá pro canto da sala Eu acho que eu vou chamar ela pro... Vire a ser Eu caí, nossa Vire a ser Tem outra porta ali Ah! Não! Dá tempo, dá tempo Tá, vai, 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 vai Olha pra trás Olha pra trás Ela é rápida Não posso Perdi É que ela é rápida Só que... Eu acho que eu consigo Será que ela atravessa a parede? Porque naquela hora Eu acho que ela passou o portão, hein, gente? Eu não sei, não Tá, vai lá, vai lá Dá pra abrir... Ah! Eu queria abrir essa porta aqui Pra ver se dá pra mim sair mais rápido Ah! Viu, abriu! Abriu essa porta! Eu falei! Tá, então traz ela aí pra esse canto Tô com medo Vem, ó sua maléfica Ah, professora Eita, agora vai pra lá Pra lá Já fica lá perto da porta E aí tu consegue olhar pra ela E já meio que mirar, sabe? Aham Eu devia ter trazido ela... Do... É... Não fica atrás da porta Porque se tu parar de olhar pra ela Tirar ela da tela Ela anda, eu acho Vai, corre Corre, só corre Tô correndo Vou olhar pra trás Enquanto tá abrindo Beleza Fica aí Fica aí Ai! Corre! Como é que eu saio daqui? Tem que olhar Tem que olhar Eu não sei se ela teleporta, gente Não Não, não Eu acho que agora não é a hora de tubulação Ela vai vir, quer ver Detona, onde é que eu vou? Eu acho que tu... Dá pra continuar pelo corredor, não? Acho que não Cadê ela? Ela não tá aqui Talvez esteja nas minhas costas Eita Tá, tá fechado aí Tá fechado Eu tenho que abrir Tem algo ali naquela sala? Aqui? É, tu olhou aí ao redor Ó, tem uma porta lá Não tem? Tem que ir o mais rápido possível Olha pra trás Olha pro corredor Nossa, eu errei a mão E gelei Ela não é tão rápida quanto eu, eu acho Eu não sei Mas joguinhos tem teleporte, né? Tô com medo Lembra quando aqueles monstros teleportam pra perto de você? Onde é que ela tá? O bom é ficar em cantos Tá Tá, tem algo Ai, bateu o sinal Tem essa porta aí pra abrir Cadê ela, cara? Eu não sei se é bom eu não ver ela Ou se é ruim Dá pra pegar energia lá Só tem que achar onde usar Não, é usar aqui Mas cadê a energia? Ah, tá Tu tem que achar onde pega Na outra Na outra porta Cadê ela, cara? É, e aqui não... Peguei Peguei Peguei, peguei, peguei Eu tenho que correr muito rápido Foi Olha pra trás Tá Tem uma porta ali Nada Cadê ela? Não sei Cadê você? Nossa, que nervoso Eu tô muito nervosa Eu não sei nem onde é que eu tô Tá Dá uma porta aí Ela me dá medo Ela é uma boneca Tô ouvindo sons Tá, não tem nada Aí tem que usar duas energias Duas? É sério? Uma ali E a outra deve estar desse lado Mas ela deve estar aqui também, né? Achei Foi! Olha pra trás Olha ao redor aí Boa Quatro baterias Não, tá de brincadeira comigo Que precisa de... Olha pra trás Que precisa de tanta bateria Não, acho que aqui eu tô segura Porque tranquila É muita bateria, gente Talvez tu tenha que abrir duas Fazer algo, sabe? Aham Ah, essa aqui só precisa de uma Então eu vou abrir aqui Daí aqui Ali tem uma Aqui dentro tem outra, né? Tem que ficar olhando ao redor, hein, meu? Aí eu vou pegar essa Tomara que não tem que voltar tudo De se morrer, gente Tá batendo sinal Isso me dá medo Daí agora, ó Eu vou abrir aqui Eu acho que é essa Tá Olha aí Vou pegar dali Pega aí Bota aí Olha ao redor Tá Vou ficar num canto Ah, já sei Agora eu vou pegar essa energia E vou botar rápido nas baterias E clicar lá em cima Dá pra abrir essa porta aí Que tem uma barricada? Ah, dá Verdade Boa, Detona Olha, eu vou abrir aqui, né? A outra eu podia ter aberto também É Ó Mas deve ter energia lá, não? Ah, só precisa de uma Olha ao redor sempre Calma, Detona Tu tá muito tempo sem olhar ao redor Onde é que eu tá com mais medo que eu, ó? Cara, eu tomei um susto Eu não quero tomar aquele susto, não Era uma boneca Ah Sai Corre, corre É um corredor Só corre Olha pra trás Ah Ela não tá vindo Ela não tá parando Só corre Ela não tá parando Deve ter uma alavanca aí Ah, olha pra ela Ah 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 Ah, eu não quero jogar esse jogo Eu não quero Que isso Olha ali Será que ela vai vir ainda? Fica parada Fica parada Cara Tu não é louca? Você errou Olha aí um porquê Ah não Um porco Tá muito traumatizado, tu Esse foi Aquele lá foi o maior jump scare que eu tomei até agora Sério? O meu foi o do... Eu acho que foi o do gato, hein O do gato? Aquele gato sinistro demais Mas de qual parte? Na do gás que ele... Ih Ah Eita Eu peguei uma... Ih Tem uma mão Tem uma cobra na minha bota Puta Tem uma cobra na minha bota A fala do Woody É Tá Olha aí, recarregou Salvou Salvou Recarregou ali, ó Cinco tiros Será que pra mim é tirar? Eu acho que tu tem direito a cinco tiros E depois tu tem uma bateria lá, meu É, pois é É a dois, ó Usa a mão esquerda Oxi Ah, tá Quando a gente é destro, sabe, gente? Eu só Eu só E só usa a mão direita A gente chega a soltar uma ferramenta Pra usar a mão direita Eu sou assim, gente É Tem uma fita aí? Não Acho que é secreta Oxi Tamo numa caverna agora Achei Ah, tá aí Ó Quando tá assim muito óbvio É boa pra história, né, gente? Ih Que isso? É a voz dele? Do Catnap? Não, não é Eu acho que não é Acho que é trabalhadores daqui É, deve ser Mas seria engraçado Se a voz do Catnap fosse assim Deve ser alguma gravação de segurança Fosse assim Vê, 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 vê Eita Não Nunca gostei do Análise Quem gosta, né? Não acha que essa molecada merece uma luz? Verdade 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 Isso não é meio Isso não é meio Eita Mas é verdade, gente Tipo, essas É meio bizarro isso Manter as crianças embaixo da terra com o sol falso Tem que pegar a vitamina É Tem que ir tocar na grama real Tá bem esquisito isso E quem trabalhava aí na manutenção Que não deve ser da equipe do laboratório Sei lá Do Playtime Eles não podiam falar com as crianças Eles devem... Eles não sabem o que tá acontecendo Mas acham estranho Aham É Ok Eu pensei que ia passar um vídeo Ou algo assim É sempre assim, né? Tipo, por enquanto tá só os áudios Ok Tchau, tchau, cara Deixa a mão de tiro ali, hein, meu Pra tirar Porque deve ter algo E tem que lembrar de usar máscara Eles não vão dar um item sem precisar usar, gente Tô confundindo as mãos aqui, ó Raiá Wipe Boa Só porque eu troquei Ó Raiá Opa Que isso Tá, era pra cair aí Acho que era Tá bom Agora eu vou mudar pra de tiro Porque eu tô com medo Não dá pra abrir Não dá Toda hora parece que eu vou levar um susto aqui Olha Ah Ah Mão verde Mão verde, é Querem... Eles deram, mas estão fazendo tu trocar de propósito É aí, ó Ah, vão fazer eu trocar pra eles Essa também Acho que isso aí, ó É suspeito Demais Tá Como é que eu... Dá pra subir aí na rampa? Ah Eu achei que não dava Eu achei que não dava Uip Ai Tá muito confuso isso aqui Tô subindo demais Tô Ah Tô com medo O quê? Tem que esperar? Não, tem que fazer tudo de uma vez, ó Entendi Aquilo lá embaixo Aquilo lá embaixo É Pelo menos, ó A gente pode cair mais do alto Né? É Vai Já Tem que ser de primeira Então em cada É que eu também demorei um pouquinho pra perceber A mão também engana Porque ela tá virada pra lá Mas é pra te pular pro lado Aí, ó É, eu acho que é pro lado aqui, ó Tá me enganando aí, ó Pop Playtime Fizeram de propósito pra pessoa voltar Aqui vai ter algo pra lutar, quer ver? Pium, pium Cachau Qual uma é essa? Não? Sem luta? Tá bom Ele tá salvando Tá, salvou E tem uns negócios muito difíceis aqui, ó Tem algo pra puxar aí, pra te passar? Tá Essa ponte, no outro lado tem algo pra puxar? Deixa eu ver Aqui? Não Não Como é que eu desço? Não dá pra puxar Será que eu só tenho que pular daqui? Eu acho que é só pular, não é? Ui Tá Aqui tem um negócio de subir Pra mim subir pra cá Eu posso subir pra cá Eita, tu vai ter que ajustar um monte desses postes pra dar tudo certo Ah, sério? Vamos começar naquele lá, então Esse aqui Primeira coisa Onde é que é pra mirar, né? Vamos ver Esse poste é pra mirar no próximo Mas cadê o botão? Ali, ó Mira esse e naquele Cadê o botão principal, né, gente? Deixa eu pegar esse aqui pra ver se mostra algo Porque, ó Ele gira, né? É Será que tá lá? Botão principal Cadê? Hum Deve tá escondido Sobe ali Sobe ali pra ver melhor Tá Onde que tá a porta, né? Pra atirar Isso Onde que tá? Pra atirar Não é isso Tá Daí não dá pra ver Vai pro outro lado Deve ser pra esquerda a porta que vai abrir Ali, ó Ah, lá Então tem que ser um Tá, entendi Atira a mão nesse negócio aí Pra ver pra onde ela vai Ela desce Tá, então é aí Entendi É pra fazer esse pra lá Pra lá, pra lá, pra cá Não é daquele pra cá Mira o laser nessa porta aí Já tá mirado Tá mirado, beleza Agora mira esse Tem que mirar Pra ela Ó, finalmente a gente entendeu Esse negócio aqui das miras, né? Foi Aí, mirou Já gira o outro daí mesmo, ó Gira esse daí mesmo Opa Aqui Agora desce Agora eu vou lá Pro outro lado Ah, isso aqui tá mais fácil Talvez seja só pra gente esquecer Que vai ter jumpscare É Pode ser, hein, gente? Foi É uma técnica usada, ó Tira o seu foco Do... Aham Das coisas Aqui Eu acho que tu vai ter que puxar lá Foi Ah, eu vou ter que ir pra lá, eu acho É Socorro Eita, quase que eu caí Quase Tem que ir correndo Tem que ir correndo Ué, mas cadê o... Esse aqui, o elevador? Abriu aí É pra mim ir aqui? Não vou ser esmagada? Tem algo aí? Tem algo pra puxar? Acho que é pra mim entrar Ué, isso ali não é um quadrado pra pegar? Calma, acho que vai desativar isso aqui, ó Alguma hora Talvez se eu puxar isso aqui, ó Isso não se abaixa Tá, pronto Puxei Ah É sério? Não Não Ficou embaixo Eu achei que era o elevador certo já Bugou Por favor Por favor, me deixa sair Ui, foi Tô aqui Tá O que aconteceu? Ah, entendi É pra mim puxar daqui Ah, daí ativa e tu tem que entrar Vai, só puxa Dá tempo Eu puxei Eu puxei, eu puxei Foi Ah, legal Agora sim, nossa Agora sim eu pensei, ó Eita, quase que a gente é banido por usar hack no jogo É, por hack, né? Ui, agora eu Onde tiro Por favor, me deixa ir É música de ação Vai ser o catnaper Vou descer aqui, né? É, segue Acho que é pra descer Que é aquilo? Esse é o hug, hug Olha o pug Pug pillar lá jogado, não é? Tipo uma centopeia Estão todos jogados Aí é o covil de alguém Daquela garra, será? É quem você pensa que é Ai, que medo Como é que eu vou Olha aqui Isso aqui eu vou cair e morrer, né, Detona? Vamos concordar Não, o problema é que a mochila amortece agora Vai, vai Ele vai se mover Ele vai se mover Vai, vai Ah Ele saiu Ele saiu Não Olha pra lá, eu quero ver Ele sumiu Ele sumiu, Detona Tu não visse Eu não tinha visto Ele vai aparecer aqui Eu sei que você vai vir Em algum lugar Eu sei Ele tá salvando Salvou? Tá salvando, tá salvando Ele vai vir Ele vai vir, Detona Não, não tá salvando Tá carregando Carregou uma nova Ah, não A gente foi parar na Playhouse Ele disse pra gente não ir no parquinho Ele disse que era o pior lugar, não era? Era Ah Que isso? Sai daqui Entendi Eu entendi já o jogo Eu entendi Aquilo ali vai ficar coisando A gente precisa afastar esses bichos Ah, que isso aí não é pra matar É tipo um sinalizador que ilumina Aham Ele vai vir de novo, então Vai Detona, eu acho que é pra fazer algo ali na esquerda Mas eu não consigo ver Tem um fio embaraçado ali, ó E tem uma TV aqui Tá, vai lá Não tem nada pra puxar Nem pra ativar Não Vai usando pra iluminar isso aí Ui Alô Tem nada? Nada, nada, nada Ah, que bom que isso aí ilumina Que bom Vai vir algo daqui, hein Ai, sai Sai, sai, sai Atira Que assim? Ele não se afastou Que medo Ah, para de rir Ah, para de vir Eu vou vir pra aqui rápido Você daqui? Vai atirando aí no corredor Ai, tá vindo Olha pra frente Ah, eu tô com medo Sai, seus bichos feios Então, onde é que tu tem que ir? Ah, ah, ah Eu não sei Eu tô com medo Sai daqui Sobe a escada Sobe a escada Mas esse catnap Sobe a escada Aí, ó Sobe Subir rápido Subir rápido Quanto mais rápido eu for Menos eles vão me alcançar Minha opinião Talvez Deixa que eles tão vindo Sai, pônei Pônei maléfico Saiam Seus maléficos Eles podem vir da frente também Tô indo pelo lugar errado Quer ver Não, não é pra cá Não deve Ai, não Saiam Saiam Eu odeio bichinhos Meu Deus Ué, onde você saiu? Tô preso Tô preso Olha ao redor Olha pra trás Salvou Salvou Boa Se a gente morrer volta daí, né? Ah, eu não quero tomar susto Tá queimando? Não dá pra passar aí, meu Sai Ô, sai Qual é a sua? Tá bugado Não dá pra se jogar ali Aonde? Aí Não Então é naqueles túneis ali, ó Tem que ir pra lá Vem pra cá Será? Vem pra cá Cuidado Ah, o bom é que salvou ali Tão vindo Não tão vindo me pegar Tem algo pra ativar aí, não é? Tem um botão aí, não é? É sério, tem que ir pros lados, olha Sai daqui Tem que ir pra lá e pra cá Ah, pra ativar Eles vão me pegar Eles vão Tem um botão lá Não dá pra te apertar daí Eles tão vindo me pegar Eles tão vindo me pegar, Detona Esse botão não dá pra apertar? Já tentou? Sai Eu tô tentando afastar eles Lá não dá Lá não é um botão Aquilo ali Não, esse é atrás de ti aí, ó Precisa de energia Ah Sai Aquele lá bugou, ó Que medo Tá, pelo visto eles não entram aí, né? Não Eles não tão vindo aqui Porque eu não tô deixando Eles tão tentando subir Ah Eu tenho Tem que ir pra lá E ir pro outro lado, então Eu tenho que arranjar uma forma de ir pro outro lado, ó Será que só ativa o botão se tu pisar na plataforma lá, ó Vermelha Tá, ativou Ah, ativou Cadê eles? Vocês acham que me enganam? Agora tem que passar pro outro lado Ai, tá vindo Saiu Saiu Ah Eita, ele sobe Sai daqui Sai Não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Tem vários brotando, olha Sai daqui Qual é? Vai, vai, vai Ai, não Eu caí Vou morrer Ah Que susto Vai atirando Saiu Sai, sai Vou queimar todos vocês Não, é pra ir Isso Vou queimar todos vocês Era pra esse lado Vocês acham que me assustam? Seus bichinhos coloridos Essa aqui é a pior parte do jogo até agora Minha opinião Tem que descer pra ir no botão, né Eu não sei como Sai Eu não sei como que Cadê o botão? Cadê? Tem que ver cadê o botão Lá, ó Tá ali, ó Onde tá o fio Tá, como é que eu vou pra lá? Lá, se joga lá Aqui Me joguei Aí, pra esquerda Como eles são engraçados, esses bichos Deve ter um aí nessa caverninha Tem um aqui queimado Tá, tu vai ter que passar Ah, tem que ficar segurando? Tu tem que botar um bichinho aí em cima, de certo Tem algum bichinho aí pra botar? Ah, mentira Tem esse Isso aí não é? Ai Sai Então, eu tenho que ver Aquele bloco Ah, eram os blocos o tempo todo Detona Por isso Pula Pula Vai ter um aqui, ó Sai Eita, se tomou na lata Você tá vendo um gás vermelho aqui? Não, aí é sem saída Vai pra esquerda Impressão minha Ou tem um gás Não, não tem mais Mas parecia ter um gás, Detona Eu não tô maluca É, eu acho que era da luz Que tá vermelho Ah, tá Que bom Não, não é pra ir Não, mas eu vou pular daqui, ó Ah, tá ativando Tá ativando Eu não sei como Aquele ali tava ativando Não posso clicar? Não dá, eu acho Bugou Fih, sério Lá tem algum bloco O que que eu fiz de errado? Tem algum bloco lá pra puxar? Não Será que o caminho é pra lá? Tem algo lá Pisa lá Pisa lá Tenta subir aí Ver se tem um bloco no outro lado Aí Apesar de tá azul Eu acho que não tava ativo Tava bugado Talvez, hein Sai! Vai, agora você tem que chegar lá Qual é? Ui Foi assim Bem Tem que subir É, eu vou subir aqui, ó Foi Era pra cá, né? E pra cá Era? Era Não sei Aí Foi Obrigado Deve ter aberto ali embaixo Aí, ó Se joga Pra aí Não sei não, Netona É, eu também não sei Tá girando isso aqui Eu tenho que subir, eu acho Ah Ah, sério Ah, não dá pra ver Sobe aí Ui Tô com medo Sai Bicho malvado Tá, aperta daí Vai girar É pra me apertar E eu giro Aqui em cima Aí, a porta A porta Ai Era pra mim pular, né? Corre Salvou Salvou Eu vou subir muito rápido Eu vou subir muito rápido Acho que é pra subir Ah, tá bloqueado Tá brincando com a minha cara É por baixo Vou descer atirando Pode vir Eu vou cair Mas vou cair atirando É o clássico, né? Acho que tu já até passou a porta Vai, vai, continua Ui O que que é aquilo? Tava escrito algo na parede aí Ah, não Não quero ver não Tô com medo Daí é uma dica Pra mim não morrer, né? É Eu venho pro canto Eu sou viciada em canto Em jogo de terror Ó Vai, vai Tá Eu tenho que pensar É pra lá Provavelmente eu vou morrer E tomar um susto Vou Esses patos aí não devem estar em atoa É agora que eu morro Eita Vambora Vambora Tem uma chave vermelha ali, tu viu? Não Ali é uma cela Ah, tá É a cela Achei que você é a chave Eita, tem várias Saiam O seu anjo da pop Venha nos salvar Me trancou Um milhão de pares de olhos Estão sobre você agora Estão tudo nos observando Não É sério Dog Tadinho Tadinho Ele vai nos ajudar? Cara, nos ajuda, por favor Cadê o catnap? Ah, os brinquedos seguem o catnap e obedecem Controle do protótipo Ah, ele é do Smiling Creatures Eu tô tentando Você precisa viver Eu tô tentando Eita Cara, eu vou tentar te salvar Olha pro lado Desculpa Morre Pra onde? Eu não sei Eu vou te devorar ele Eu vi um gás Ah Não Eu fiquei com medo do gás E dos bichos Não seja egoísta Como é que eu corro disso? Vai abrir a porta? A porta da saída? E agora? Eu não sei pra qual correr Porque tem duas Ali, não É ali Na porta da frente Aí, na cela É essa Não Não, detona Não, detona Deve ser essa Será? Salva ele Como que eu salvo ele? Atira Eu tenho que ir por baixo, eu acho Tu viu isso que quebrou? Atira 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 aí nas bandeiras Bula Bula Tô tentando, detona Não tá indo Acho que ele tem que vir Ai, me embananei Segue os túneis Ah, por aqui Já sei Acho que eu fui no certo Só que eu não vi abrindo Aqui, ó Eu fui no certo Era aqui Mas eu não vi que ele tinha abrido Aberto Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Acho que é pra cá Pra cá É Ai, caí Pegou o caminho certo, eu acho Eu caí Eu caí Eu não sabia que eu ia cair Eu fiquei preso Ah, ele é rápido Ah, escorregador Ele é rápido Socorro 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 Tem um túnel aí Deve ser pra cá Porque aqui tá iluminado Ah, não era Porque tava iluminado Era enganação de propósito Ah, não era Porque tava iluminado Tava iluminado Pra enganar de propósito Ah, como é que eu vou saber? Tá, e a parte correta Tu acha que dá pra escolher O escorregador? Dá Dá Ah, dá Tá, pegou A direita Ai, tem que ir por aqui Vai Nossa, eu acho que é muito por aqui Detona, o caminho certo Ah 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 Não era por aqui Nossa, que ódio Mas não tinha o caminho pra esquerda também Vamos lá Agora pega o elevador Não, o escorregador O escorregador, né Detona? Então são três É direita, esquerda e meio Aqui Vamos ver esse caminho Tá Pra cá Ah, é pra cá Não É sério que eles fizeram isso? Sai 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 Tamo Tamo bem Tamo bem Tamo bem Salvou, salvou, salvou Salvou Você não sabe se você tá salvo ainda Mas salvou o jogo Tem que salvar Ah, é Boa Pelo menos salvou o jogo Tchau, tchau Será que é pra ir? Ah, talvez não seja Pela esquerda Não, pera Tá carregando É o óleo Cutscene da morte Não, não dó Dói Ah, o bom é que quando começam essas falas a gente já sabe que tá de boa, né? Talvez eles façam alguma coisa assim, Detona, pra nos assustar Eu não quero mais perder mais amigos nesse lugar Que santuário? Um santuário? Era lá onde estavam as partes Eu acho que tinha um, assim, um Hugwood parado Aham Eu acho que teve algum acidente sério Tá Ele quase morreu Mas eles dizem que o protótipo salvou a vida Nossa, como ele é gentil A própria liberdade no processo Eita Aos olhos do Catnap O protótipo é um super herói Ah, sim E salvou esse lugar Aham Então Catnap o trata como um deus Matando todos que se opõem a ele Eita Ah, sim Eu tô junto nessa, né? Bastante Sim Ui É que ele não é o verdadeiro Tô salvando Eita, obrigado Obrigada Obrigada pela gentileza Escritório? Hã? Mas deve ter força o bastante Se você se quer que vai ser gerador e pulgar Vamos ser conseguidos Tá, peraí A gente Mantenha os olhos abertos para o Catnap Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo Eita Isso é um sinal? Ele sim que observa a presa primeiro Igual gatos Igual gatos, né gente? Gatos são assim Eita Ui Tá A gente tem que ir no escritório Mas aí não tem que ligar o cabo dessa vez ali? A gente não pegou nenhum cabo A gente tem que ligar o cabo do escritório, pelo visto Ele disse que deve ter energia suficiente Entendeu? Olha, a escola A escola a gente não ligou, então? Ligamos, só que acho que sugou E depois já coisou, entendeu? Ah, tá bom Vamos lá, então Acho que agora é o escritório que ele disse que deve ter o suficiente Isso aqui tá estranhamente escuro Pra onde é que é o escritório? Olha o mapa Mochila, mochila Escritório é? Ah, escola Será que é aqui? Ah, não é É o conselhar's office, aquele lá? Deve ser Olha lá o Hugwug Parece uma prefeitura Parece A prefeitura de Pop Playtime Hum, colorido demais Suspeito demais Vamos para o escritório, gente Nossa, que beleza Que felicidade Vai carregar o mapa pra variar, né? Tem algo aqui? Não Shhh Tem algo ali, ó Shhh É, falou silêncio Ah, claro que vai carregar o mapa Beleza Mas o bom é que a gente sabe que não vai vir jumpscare quando carrega Tipo Porque é um ponto de carregamento Eu quero um snack Não, não quero não Isso aí tá tudo contaminado Suas ferramentas não vão proteger você Eita Ah Ah Cheio de gás Tá Vamos ter que usar a máscara Dá pra abrir aí? A gente precisa abrir aqui com a energia E não temos a energia Que susto, cara Não ouvi tu botar a máscara Que medo é esse, Detona? Ué, não abre? Será que tá por aqui a... E eu não vi? Não é possível que eu não tenha visto Não, se tu voltar vai carregar o mapa lá do lobby Tem que puxar? Não sei, eu tô tentando fazer alguma coisa pra ver se tem energia Não, é ali, é ali naquelas portas, eu acho O segredo tá aí, eu acho Tem que achar isso aqui Mas não abre Leia o que tá escrito Aí na parede Suas ferramentas não vão proteger você Oh, o que é isso aqui? Olha isso aqui, Detona Oxi, depois de procurar Oh, a gente procurou Olha aqui a escadeira revirada A gente revirou tudo pra ver se dava pra fazer algo Tinha um canto escuro ali que não dava pra ver nada Ui, peguei Vai Oxi Cali, abriu aqui Obrigado, pessoal do Pop Playtime Que gentileza de vocês nos maltratando Ó, daí a gente tem que ativar Pode procurar outro canto escuro, né? Outro canto escuro Deixa eu ver Nossa Não, acho que a gente vai ter que usar a mesma pilha, Detona A mesma? Tá, então pega lá É, acho que é a mesma pra usar Talvez seja a mesma Vou pegar daqui, ó Será que fecha? Fecha Tamo preso agora Foi E daí abre a próxima Ah, daí vai abrindo Tá E agora? Vai ter algum Negócio aqui, né? Que é isso? Que é isso? Ah, é tipo uma tela De LED Fingindo que é uma janela Nossa Que sinistro Eu já vi isso em Hello Neighbor É bem É bem assustador Será que tu tem que ir usando A mesma bateria, meu? Mentira Eu vou ficar me prendendo, gente Esse é o puzzle deles É um puzzle Gente Eu vou ficar me prendendo Já sei, ó É só eu botar a mão e não puxar Aqui, ó Botei Segura Talvez Será que não dá pra pegar essa? Ah, essa eu acho que não dá pra pegar É, então esse puzzle terminou aí Um puzzle Pardo Tem que achar Uma porta que abre Que escuro Usa tua arminha aí pra iluminar Pim, 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 cacau Tá Tem nada? Não Tá, vamos pra próxima Próxima sala Sai daqui Pode tá aí em algum canto Não Não dá pra abrir isso aqui Isso aqui Isso aqui não tem nada Isso aqui Não dá pra abrir Não Essa Não dá pra abrir Não Não dá pra abrir Certeza A bateria tá em algum cantinho escuro De novo Ah Ah Que isso? O gás O gás, o gás O gás, aonde? Tá lá na frente Você não viu? Não Mas eu tô com medo De ficar alucinando Eu tenho trauma Dessa alucinação, gente Daí eu já vou botar a máscara Eu não vi gás nenhum Tu não viu? Não Ah Tá brincando Tá ali na frente O gás Tá bem perto de nós Ali, ó Sério? Ali? Tu não foi até lá? Daí não tinha saída Olha ali Ah, tadinho Ah O catnap pegou ele 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 se foi com gás Ele desmaiou Eu não sei o que fazer Tem que enfiar a mão lá Pelo buraco, ó Tá Não é? Tá ali Peguei Não vem atrás de mim Boa Não vem atrás de mim Tá, abrimos aí Hum Ai, que medo Ele vai estar aqui Tem gás aí? Eu acho que não tem gás nenhum Detona, olha lá Não tem gás Tô com medo Tô com medo, olha Ah, sombra Help Ajuda O que é pra gente fazer? Me ajuda Isso aí é uma armadilha Certeza Weep Ah, beleza Subimos Ah, vai ser outra perseguição Aquele gato tá bem assustador, né? Catnap? É É só um gatinho, gente Eu quero ver quando a gente tiver que enfrentar ele Ai, tá salvando Por que a gente voltou pra cá? Ah Tem que ter alguma outra coisa Lá eu tenho um negócio pra te se pendurar Ah, boa Ah, vou subir e vou me enrolar aqui Daí de certo vai coisar ali pra mim Ah, boa Hum, não posso trocar a mão não? Ah Tem que Ah, entendi Eu tenho que botar essa antes Daí eu seguro aqui Não, agora não tá Ah, tá Não precisou nem ativar, ó Já dá pra ir Uh Ah, tu tem que enrolar E voltar lá pra cima Entendi Não É, não Ah, vai subindo aqui, ó Lá, 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 lá Ah Sério? Ah, sobe, sobe com a mão, não dá? Não, tá lá em cima Você pode se agarrar naquele negócio que você agarrou? Não Ué, ela não é super longa? Não, mas o negócio não tá ali, né? Ah Tá, então solta Vamos tentar de novo Ah Vamos tentar de novo, ó Não deu certo Tá, qual que é a ideia disso aí? Tem que enrolar os dois postes pra ativar? Acho que sim Talvez eu tenha que... Não Quando eu ativo Isso aqui sobe, né? É Aí, ó Quando tá enrolado aqui, sobe Mas aí tu tem que levar até aí? Ou esse negócio de energia também, ó Solta isso aí Agora Ativa aí É, não ativa, ó Ah, não ativa Esse aqui é por último Tá Tem que fazer isso aqui, então, ó Eu vou pegar Aí sobe aqui De ativa, olha Tem que sair... Volta Tem que sair correndo e pular, será? Hum Vamos, ativa Talvez Talvez você tenha que soltar aqui, ó Eu solto aqui, daí eu pego aqui Ah Daí isso aqui liga Tu volta Eu vou pra cá Sobe aí Ah Me confundi com a mão Eu usei a mão errada E soltou Eu consigo pegar aqui Ativou aí Enrolou Ativar E ir pro outro lado Tá Sério? Talvez dê pra subir Tá Aí beleza, né Subi aqui Aí eu vou usar a outra mão pra me puxar Ah Vou enrolar ali E finalmente Ativar Cliquei Foi Uau Mas onde é que abriu as coisas? Não sei onde é que abriu, gente É este lá embaixo, ó Porque caiu uma plataforma ali pra te pular Ah, pra mim pular pro outro lado, né Ei Ah, sério Faltou feijão O meu azar tá muito grande, gente Não é possível Tem que correr Eu tô correndo, Detona Vai direto Aí Ó, salve Vai, ó Parcour Easy Office Achei Esse é o office Salvou Agora o jogo fica bom Não, que nada Alô Alguém pra me atender? Logo eu Ah, eu tô aqui pra fazer uma reclamação Ô, Detona Não, fala alto Os clientes reclamam e não voltam mais aqui A conta de luz tá muito cara Ui Ai Tô presa Não, tem que ir pelo labirinto Não, não Odeio labirinto Aí, ó Já tinha uma porta ali Não, deve ser aqui Head of daycare Cabeça da daycare Aqui, ó Uma tubulação Eita Opa Tô proja Tô proja Olhos maléficos Tem mais nada aí? Não Tem algo aqui? Não Não, era só a chave Então abre a outra porta lá de cerca Ah, a outra porta de cerca estava trancada, né? Que sombra é essa? Eita Coisa maléfica Olha que ilusão de ótica É agora que eu morro Vamos lá Eita, unicórnio Toca aí Que fofa Não Não Aqui o vermelho pra você Com o vermelho na testa É aquilo Ah, vocês acham que me enganam? Tá Vocês acham que me enganam? Várias salas Ih, eu tô sentindo arrepio Eu acho que eu vou morrer, né? Não, não, não Eu acho que eu vou morrer Cadê? Morrer faz parte Não, 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 não O pessoal espera jumpscare Muito grito Muito susto Gente É por isso que vocês vieram aqui, né? Não Não façam isso comigo Só vai Pra eu subir Eita, olha só que cinza Lembra o jumpscare da Mommy Long Legs Que era assim? É pra ir, será? O jumpscare da Mommy Long Legs era assim Que ia subir do nada Ela veio Ah, era do outro lado Nossa, aquele jumpscare Eu morri Sobrou nada de mim Esse aqui Vai Esse aqui que ele vai Ele lá ficou muito bom, hein? Vai ser difícil Superar o capítulo 1 e 2, hein? Vai Mas esse aí tá bom Esse tá bom, gente Gente, não dá pra se superar sempre, sabe? Eu tô gostando É fácil dizer, né, Detona? Só não gostei que é muito longo O Detona ali, sentado, vendo eu tomar susto É Muito fácil dizer Dizer que gostou Vambora É agora Olha o gás Olha o gás Nossa, quase Detona Quase que a gente se foi Então a bateria Olha, ali também tá escrito Head of o quê? Lisa Botchan Ah, cada um é de um É tipo É secretário de cada É tipo a cabeça O diretor, né? O ruim é que não dá pra ver direito nisso aqui Tá trancado Trancado Tudo trancado Precisa de uma Tem que achar uma bateria aí Ué? Abriu Por que que abriu? Se eu não botei nada Do nada abriu a porta Não, isso aqui é muito suspeito Abriu sim Eu pongo Tem um túnel aí Vai vir um bichinho daí, ó Ah não É lá É um trauma O bichinho Tá Nada É pra pôr energia aqui Tem que achar uma bateria escondida Isso aqui abriu sem bateria É isso que eu fiquei impressionada Tá vindo de onde? Não, a bateria deve ativar lá dentro Detona Tá sem bateria Abriu Tá Tá Tem outra aí que deu pra abrir Nada Locked Não Tipo Locked Que susto Eu fiz até um som que eu não sei explicar De susto que eu levei com isso aqui abrindo Ah, cada sala vai ter um desses pra ativar Eu tô ficando maluca Agora tá dando pra abrir as salas É, acho que tá Eu nem tô entendendo Eu só tô indo Ali, abre aí Tem mais um aqui Tá Tem que ativar todos esses Tem mais máscara Eles sabiam, olha Tinha máscaras no escritório dos diretores Eles sabiam Eles sabiam Tá, aí tem mais uma porta Acho que eles são inocentes Essa tá trancada Inocentes? Nada Ló Ah Vou pegar essa pilha Bateria É, bateria Vou pôr aqui Tá Ah, isso vai ativar essa porta aqui Não Tá ativando o que isso? Acho que eu fiz algo que fez barulho Ah, então eu fiz algo que fez barulho Ele abriu Boa, abriu Tava escondido ali no lado Oxi, sério que eles esconderam ali? E o último, foi E não tá nem brilhando, né? Foi todos? Deu Abriu aqui Abriu Ai, que medo Salvou Deixa eu ver se eu Tem máscara aí? Não Tá, não precisa Mas eu tenho que voltar lá Eu tenho que voltar lá e pegar a pilha Cara, cada vez que tu bota essa máscara eu tomo um susto Por que, Detona? Não dá, ó Ah Tá bom, então Hum, nem precisava Nem queria Preciso achar uma pilha aqui Olha o tamanho desse pano Oh, isso aqui é de maluco Olha aí, já tá ativado Acho que é pra gente desativar isso aqui Pra descer o elevador, ó Vai descer? Desceu Ah Tá, agora eu vou pôr a mão aqui Oh Eu vou pôr a mão aqui E não vou puxar Eu vou vir pra cá e vou puxar aqui Ah, bom Tadã Subindo Ai, você é esmagada? Tá, mas Ai, como é que eu vou Vixe Detona Acho que a gente se enrascou Deve ter algum daqueles que abre Aham É, tem que abrir lá em cima Tá, esse daqui já tá feito Ou não Ou a gente tem que fazer primeiro o outro Tá, mas tem mais algum Onde tá o botão, ó Tem mais algum que atire? Não, só tem aquele É Vamos ter que usar a mão Então tem que mirar todos Lala Achei Tá mirando Tá Agora aquele ali tem que Então tem que fazer o próximo E aí, tem mais algum? Mais algum Já tá mirando Tá mirando, então Será que é só eu pegar ele? É só aquele ali, ó Não Aquele Gira esse Gira esse? É Pra ali Mas como é que vai ativar o outro Depois? Opa Agora mira Não Foi Ah, foi Abriu lá em cima Só que como é que a gente vai subir agora? Acho que era pra ser com a nossa mão esse Com a nossa mão? Ó Vou desligar aqui Aquele ali a gente ativa com a mão Assim Mas a nossa mão não tem energia Ó lá, tá ligado lá, ó Entendi A nossa mão não tem energia Tá, calma É esse, tá certo Vou ativar aqui E vou ir pular lá Porque ativou de pular, né? Ativa Não, tem que desligar Ah, ativou Tá Eita, tu tem que fazer um Um parkour assim, ó Parkour Parkour Ah Perdeu Eita Não sei fazer esse parkour, gente Não me julguem Nossa Isso aqui me deixa muito confuso Já sei, ó Eu vou fazer assim, ó Pronto Resolvido, ó Que daí eu já caio, não? Não Não Tem que cair em cima Fazer assim E tentar mirar pra mim cair Não pra mim Controlar Foi Foi Foi, foi, foi Tô aqui Boa Agora eu ativo isso aqui E vai abrir Daí beleza, né? Eu só não tenho as pilhas Tá Falta todas as pilhas Abriu ali Onde é o elevador, é isso? Ah, tem uma pilha aqui Acho que eu tenho que quebrar ela Ué Como é que eu quebro essa pilha? Vou me jogar daqui Quebrou Quebrou Tá de brincadeira com a minha cara Que susto Boa Aqui vai ter mais pilha Ah Ilumina aí Ui Mais pilha pra quebrar, ó Vamos subir com essa pilha Pra gente quebrar ela, viu? Vamos deixar aqui Será que tem mais alguma lá dentro? Acho que não Porque a gente reutiliza, né? Reutilizar é sempre bom, gente Foi Aí agora a gente Agora a gente pode tirar isso daí, ó Pra Pra maquininha tirar lá, não é? Aham A gente muda aqui, ó Pra lá Foi Tá Foi Ué Beleza Depois a gente despuxa Só pra quebrar isso aqui, ó Joga daí de cima Puxa Ai, caiu na minha cabeça Deu certo Ah, alavanca dá pra empurrar, mas, né? Pronto, fica aqui Puxa Ativa Sobe Ui Conseguimos Será que a gente já tá perto de acabar, Detona? Eu não sei Tá bem longo O jogo é longo, né? Ué Tem que ativar ali ainda? Tá de brincadeira comigo? Tem que ativar ali Ah Ah, gira daí de cima Sem descer Ah, sim Tem que desativar primeiro Desativa Tá Agora gira É aqui, né? Aí, vê se funcionou Foi Vamos ver? Não? Ué, o quê? Ah, tem que virar lá, eu acho Ah, vira aquele lá pra ir Somos gênios Tem que desativar primeiro Tá Aí, dá pra girar Vamos Foi Boa Nossa, a gente é muito gênio, Detona Foi? E Boa Aê Nada Salva aí, por favor Salvou? Salvou Salvou O que é isso? Eu não sei o que som é esse É um gerador Acho que a gente ativou, né? Conseguimos Ativamos esse gerador Como é que eu entro aqui? Olha A gente achou uma ventilação Eu só não Eu só não sei como é que eu entro Estupular e se abaixar Ah Deu certo Será que isso aqui é gás? Estava aí o cantinho o tempo todo E a gente não viu O cantinho Tem um gás aqui, Detona Vermelho Ficamos procurando um tempão Por muito tempo Tem gás aí? Tem, tem gás, eu vi Eu odeio essa máscara Ela fica atrapalhando a gameplay Ah, mas a gente E ela me dá susto A gente tem que sobreviver, né, Detona? Você quer ter alucinação? Salvando Estou salvando Eita, agora essa é a batalha final Ah, não Catnap Olha Eu adoro gatos Você não tem noção, cara Eu É meu bicho favorito Ah, Catnap Nós gostamos Nós temos até uma gatinha O nome dela é Angel O protótipo tem que ser salvo Ai, que susto da minha própria bomba Eita Bateria Pega Qual que é o meu problema? Eu não consigo mais pegar bateria Aqui você tá... Não, a minha máscara Você tá morrendo Ai, nossa Ai, ai, ai Que susto, cara Nossa Isso doeu Que isso? Encontra a flor A gente tá viajando de novo Esse não é o lugar de onde Irá voltar Ela fala que a gente não vai voltar Ah, tô vendo a alucinação Que susto, cara O início É o início A gente gosta de gato Mas não de você, Catnap Você Não, Deto Não fala isso Ele vai piorar as coisas Você é um traíra Atacando quando a gente não espera Ai, que viagem A gente tá relembrando O final As crianças Você sabe o que aconteceu aqui E se a gente fosse uma das crianças? Não Eles disseram que a gente trabalhou aí, lembra? Ah, é Também tem essa Estragou a minha teoria Eu nem lembro bem Por que a gente tá aí? A gente veio procurar colegas Sei lá Ah, a gente é um funcionário E veio buscar A professora Os nossos colegas de trabalho Que estão desaparecidos É, mas eu não sei se tipo assim Vai que ele cresceu aqui também Porque, olha Aparecem lembranças Pode ser Tem gente que cresce em um lugar E quer trabalhar nele também Pode ser que as crianças Depois que crescem Trabalham aí, né? É Cuidando de outras crianças Olha É como se a gente tivesse memórias daqui E com outras crianças, ó Eita, tem uma sombra ali, tu viu? É de criança, né? Viajando no túnel do tempo Você sabe o que é real? E se a gente for louco? É o plot mais fácil Dizer que você é maluco Sabe o que eu pensei? E se a gente for tipo um dos bichos também? Só que Nossa, a gente não sabe Uma cópia de um humano assim E a gente não sabe Olha, Huggy Ah, eu não consigo parar de olhar pra ele O Huggy E se a gente for o Huggy Wug? Não Você não sabe Eu não sei mesmo Me deixa em paz Eu não sei Me deixa em paz O que tá acontecendo? Ai, que medo O que tá acontecendo aqui? Olha os gritos dos nossos amigos Quando fugiram O Huggy Wug surtou aqui, ó É quando ele some Não Aquela garra É da Coraline Igualzinha da Coraline Da outra mãe Desculpa Desculpa Eu vou deixar Eu juro que eu vou deixar Eu vou Não se preocupe É pra jato pedir Eu vou fazer Eu vou Essa voz tá boa, hein Porque a T-Nap Gostei Essa tá boa Eu gostei desse dublador, hein Parabéns aí Por trazer dublagem em português Galera do PopPlay Time E escolherem certo, hein É Eu vou sem mesmo Não dá pra mim desistir Tipo, ter o ending Que você desiste Aí já é a saída Saída, não é? Ah, saída Consegui Eu tô viva Pô, Liga no atirador Olipop Que similice Vem fazer o seu trabalho A gente não trabalha mais pra vocês Não, eles são brinquedos Eles não vão morrer igual a gente Eita Voltamos aí pro lobby Por favor Por favor Isso me liga, por favor Que daí eu tô segura Eu sinto que eu fico segura Enquanto ele me liga Cuidado eu errado Pegue o cabo do escritório De aconselhamento E coloque debaixo da estátua Eita Como é que eu vou pegar? Boa sorte Deve tá aí no lado Lembra? Sério? Tem tipo umas tomadas Aí no lado Não dá pra ver nada Nossa Que raiva que eu tenho Diogo que não dá pra ver Cabo Pegue o cabo Ele falou Pegue o cabo do escritório Esse aqui é o escritório A gente saiu sem Aí no lado Ainda bem Por favor Que seja isso Nossa Ainda bem Vamos lá Tô sem tiro Sem visão Fazer o que? Se você me atacar Enquanto eu tô com o cabo Nossa É muita covardia sua Não né Salvando Salvou Eita Agora deve ser o chefão final Bota Vai Espere chegar 100% Vai chegar Vai chegar em 100% Eita Conseguimos Terminou o jogo Não 96 Tá vermelho ali Não vai chegar em 100% Meu filho Dizia Pegue o cabo Ele me deu outra chave É sério Ele deu Não Eu não vou voltar Ele me deu outra chave Onde é que eu vou agora? Ele não me explicou Aquele painel que tá vermelho É o que? Ei Eu descobri como é que abre o menu É no tab Vamos ver a chave que ele nos deu Essa aqui Ué É uma flor? Sky Dome Key É uma flor É aquela da Pop É a flor igual a da Pop Não é? Será que é lá onde a Pop tá? Não Ah Vamos tentar Detona Porque não temos muita escolha Onde é que a Pop tava? Ela tava lá Ah tem algo iluminado ali Vamos ver Será que é lá? Ela tava Num Aqui é a casa dela Ela tá lá, né? Lá em cima Ali Aqui Será que é aqui mesmo? Não foi esse painel que a Pop abriu pra ativar o elevador? Eita Abriu Ah A gente pegou um cabo daí Eu pensei que ia ativar o elevador de novo Eu também A gente vai morrer Detona Tu sabe disso, né? Eita A gente vai morrer Será que agora sim tem que ligar todos os cabos? Que medo Por favor, agora não Agora não Eu acho que a gente tá perto do final, né? Ainda bem Foi, vai Não Não, não volta Não Não volta, por favor Você que ia puxar, cara Foi Ok, deve ser energia ou bastante Agora pega aquela bateria enorme na zona de produção de casca Podemos sair daqui Ah, vamos ter que voltar É a porta perto do bondinho em que você chegou Boa sorte Perto do bondinho Ah, valeu pelo boa sorte Poxa, a gente ficou ali procurando um tempão Ele não falou nada que era pra ir lá usar a chave da porta Poxa, esse óleo aí não tá sabendo mostrar as instruções É pra cá, né Detona? Eu acho que é Onde que é o bondinho em que a gente chegou? Pera É ali, ó A porta Aquela, né? É Aposto que é essa É onde tinha a produção de gás, né? Não tem gás aqui, né? Não Não Não, aí é onde tem a produção de gás Tá, e não tem ninguém aqui, né? Vai ter certeza Vai tá ele lá em cima do gás falando Eu acho que é o chefe final Eu descobri seu plano Será que é o chefe final? Eu só não sei como é que a gente vai derrotar ele, né? Vamos ser sinceros, a gente é só humanos A gente só corre e leva a sorte É assim que eles morrem Tipo, o Huggy Wuggy a gente correu pelo túnel A gente correu Puxou uma caixa Ai, calma, deixa eu Deixa eu me preparar aqui, mentalmente Tá No 2, a gente deu sorte da Mami Long Legs Ficar presa lá numa máquina Isso aqui? Eu dei um clique? Sem energia Ele falou algo de uma bateria gigante Deve tá pra cá, né? A gente não mexeu na... Não é aquela azul? Tava bugado? Olha isso aqui! Tava bugado a bateria Cara, que jogo bugado Não é possível que eu não tenha visto isso aqui, gente É impossível? A gente ficou procurando um tempão pelo mapa É, comenta aí embaixo A gente tá maluco e não viu? Ou realmente bugou? Porque eu lembro de ter virado assim pros lados Não, lembro que tipo, às vezes ele dizia ali Ah, pega a chave E a chave nem tava ali ainda É Tipo, tem um lag pra aparecer as coisas ali Finalmente, né? Vamos lá, então Oxi Oxi Não acredito que esse guri fez isso com a gente Vamos lá, gente Agora sim vai dar certo Parece que é a bateria final agora Tomara, tô cansada de ir atrás de bateria Vamos ter mais mãos, será, nos próximos? Eu acho que não vai ser tão fácil colocar ali, gente O catnip vai vir aí Vai vir Ah! Que isso? Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Por que que tu fez isso? Não, minha máscara E agora? Pra onde é que corre? Sai daqui Ele é muito assustador Ah, não, cara Já sei, a gente tem que pegar e pôr rápido, será? Talvez Porque caiu ali, lembra? Precisamos de vingança Ok, vamos lá de novo Tenta colocar rápido antes que ele saia Vai, rápido Ah, não, não Não, 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 não Me ajuda Ah, azul Azul E ativa Ativa Botão Boa, é pra ir Sai daqui Sai Cara, eu acho que o gás está deixando ele mais assustador pra gente Gatinho mau Gatinho mau Sai Eu vou tacar água em você Eita É uma perseguição, meu Pra ganhar dele tem que ficar vivo Cadê ele? Cadê ele? Pra onde? Tá carregando, calma Acho que a gente tá Tá bem Eita, ainda bem que tem checkpoint Pra gente morrer e voltar daí A gente não tem máscara e vamos ter que andar Vai, vai Vai, pra lá Não, isso aqui é loucura A gente vai morrer aqui É um labirinto Peguei Vou pôr aqui Tem muita bateria Isso aqui só pode ser ilusão na nossa cabeça, né? Cara, olha isso Acho que a gente tá maluco É sério? Olha, tem uns que não funciona porque a gente tá maluco, tá alucinando A gente tá maluco, Detona Não tá indo certo as baterias Ah, não Ali, ó Bota ali Calma Vou pegar essa mão Oxe A sala deve ter baterias A sala ainda deve ter baterias Use-as para recarregar todo Não tá indo? Por quê? Não, aí não dá Bota no outro, então Bota no outro Estão todos, ó Todos certos Os que dá Tem bateria aqui Pra cima Não dá pra esse Ui Ah, entendi Pega aqui Aqui Vai Tá, eu liguei aqui Tá Ué Mas já apagou Ah, daí, ó Não, dá pra pôr aqui em cima agora que ligou Ah, tá Ah, tá Não era alucinação Tá vendo? Vou me esconder aqui Será que ele não pega? Eu não sei, mas eu vou me esconder Tem algo vindo Ai, que medo Para Para de vir Gato mau Cadê ele? Não sei, eu tô ouvindo A gente deve tá alucinando um pouco também, né? Será que ele vai... Acho que ele tá vindo A sombra Não, acho que tem que ir, hein? Tá bom Olha aí pro lado Ah Ah, ele tá ali Ai Tu visse? Eu vi Tem como não ver, né? Mas tem que fazer o quê? Ele foi embora Ele sumiu Ele tá andando por ali Ah, ele fica patrulhando ali O que eu faço? É, tu tem que fazer o puzzle e evitar ele Vem com aquilo lá, aquele gás Será que lá eu fico normal? Não Acho que é só um efeito Ai, ele foi pra lá Ele foi pra lá Que isso do nada, cara Ai, como é que passa isso? Como é que passa isso? Que medo Mas eu acho que agora é o final, hein? O que é o protótipo? Agora deve ser o final, né, Detona? É Ó, dá pra abrir aqui, ó Esse portão Tá Dá pra pegar aqui E dá pra ativar Isso aqui, ó Tem um negócio lá dentro Que a T-Nap está chegando Esteja preparado Eita Ó, já tá vindo? Tá, vamos para as baterias de sempre, Detona E... Dá pra mim subir aqui E dá pra mim ativar isso aqui Que eu não entendi bem, ó Mas o que ele faz? O que que faz? Ele solta algo ali, hein, meu? Faz de novo Ah, solta gás! E ele não fica aí nesse canto aí Quando ele aparece? Ah, acho que cada um desses, ó E lá no outro? Aquilo lá também deve ser um Aquele... Aquele lá, ó Vai lá, vai lá, ativa Deixa eu ver Tá, esse ativa aqui Ahn Colocaram a bateria Por isso que aí tu morria de qualquer jeito Porque ele ficava ali te dando um tempo Eu também acho Ó, vamos tentar então, Detona Bota aqui em cima Ele fica te dando um tempo pra te... Cadê? Vê onde ele tá Tu tem que ativar daí? Cadê? Não, pode ficar ali embaixo, eu acho Tá aqui Eu tenho que pegar Tá Cadê ele? Se ele tiver no outro lado Tu tem que usar no outro lado Tá, tu tem que ir lá, meu Aonde, Detona? Lá? Lá Não dá pra mim ativar daqui? Como é que vai ativar daí? Ah, não sei Tu vai morrer Eu achei que dava pra ativar daqui, ó Não Deixa eu tentar Não Tá, beleza Ah, mas tu tem que ver em qual lado ele tá Que isso? Insira a bateria Tem que inserir a bateria Tem outra bateria Pega a bateria Tem que trocar Tem que trocar Não Como é que eu troco? Outra bateria Qual a bateria que eu troco? Preciso de uma aqui, eu não tenho bateria Qual que tu usou ali na parede? Calma aí, Detona Não tem nenhuma ali pra mim Uau Essa aqui, será que eu pego? Ah, não Desligou as coisas É, daí tu tem que desativar um lugar pra ativar outro e trocar Além, rápido Troca a mão Não Não, por favor Ativa Não, não tem energia Ah, ele vai te matar Beleza Eu entendi como é que funciona Tem que ficar lá em cima Ativar os gases Trocar baterias Morri Que isso? Ah, lá em cima Que isso? Fecha, fecha Não Fecha Ah, ele tá lá em cima Não, fecha Fechou? Fechou Posso largar? Vou ativar aqui Ele tá vindo aí, ó Sobe Ele tá vindo Pega a energia Usa aí Vou usar do outro lado aqui Vê se tu ativou O que que tá acontecendo? Vê se ele sumiu Outra bateria Outra bateria Ah Não Não Fecha Tô fechado Outra bateria Qual que pode ser? Pega alguma Essa Vou pôr aqui Essa aí? Não sei Tu não pegar a energia dali? Ah, não sei Detona De onde é que tu vai pegar a energia? Ah Verdade Ah, o que que tá acontecendo? Não Não, não, não Eu tenho que esperar subir Ah, não Pra depois puxar Vamos rápido Pega a bateria aí do lado Não Vou pegar essa aqui Bota lá onde tu pega energia Aí Subi aqui Acho que ele tá vindo dali, ó Vê Vê Deixa eu olhar os quatro lados Por aqui Se eu fizer assim Eu posso Que susto Que susto Agora vai, gente Agora vai Tomara Acho que eu aprendi Olha os quatro lados Eu acho que eu aprendi Melhor Aqui Aí Hum Já tenho que descer Bateria Vou pegar essa aqui Colocar aqui Olha os quatro lados Tá Quase Tá Não veio de cima Deixa a luva roxa Deixa a luva roxa Olha, ele tá aí Ah Foi Olha os lados Olha os quatro lados É, os quatro Ele tá ali Deu Deixa a luva roxa Olha ao redor Tô olhando E agora? Será que vai carregar ali tudo 100% E agora? Olha Pega a energia Ah A mão verde Boa Aita Que isso? Não Consegui Eu consegui Não, sai daqui Que isso? Ah Ele tá pegando fogo Como é essa? A mão Não Que isso? A mão vai pegar ele Que isso? O que que tá acontecendo? Não Eu não sei o que que tá acontecendo Ele queimou? A mão veio ajudar ele Ah Ah, não Ele não comprou o papel dele, Detona Ele falhou Ele falhou Que hora a gente pegou a energia ali Das sombras É Nossa, eu tava muito concentrada Dark energy E agora? Que que eu vou fazer? Eu perdi minha mão Por favor, que a gente não morra Ah, tá Essa aqui eu tenho Essa não A verde não tem? Não Eu Já era Pra onde é que eu vou? Detona Vamos embora Embora pra onde? Por favor, que o jogo salve Tipo Será que eu tenho que ir pra cá? Pra onde eu vim? Pro elevador? Eu não sei Tem uma fita aqui Será que Será que é pra me impor? Será? Código de registro 24459 Que é isso? É aquele experimento? O experimento 1006 Talvez a gente seja obrigado a ver isso E sempre silencioso Em cada sessão que passa Ainda estou descobrindo Novos dados De toda forma A descoberta de hoje Ah O que tá acontecendo? Final de registro O que é isso? Pronto pra conversar agora, não é? O que é isso? Eu Possuo Um questionamento Ele fica mudando de voz Acho que ele é todo combinado Você Sente Alguma coisa? Você não sente, não? Essa pergunta Se refere a quê? Exatamente Acho que tudo Você nos coloca Nos pode Você sente Eita Também eles são cruéis Alguns experimentos Valioso Além de qualquer medida Eu corto E pressiono E queimo ele Que malvado E chego mais perto A cada sessão Agora eu tô começando A entender os monstros Que isso? Só vai ficar nisso Olha, vai procurando Uma saída Enquanto fala Aí, ó Oh, detona Ah, o botão? Será? Ah! Cliquei no botão! Boa! Uf, eu não tava vendo aquilo E agora? Será que a gente ganhou? Eu acho que é o fim, né? Tamo vivo Acabou o capítulo Ou a gente vai ter que enfrentar O protótipo Não Acho que não é Nesse capítulo Tomara, né? Quem que vai vir Perseguir a gente? Eu tô cansada Ah, a bateria Tá Liga lá, liga lá Salvando Vai ter uma perseguição final Não, por favor Ah, o catnap Saiu dessa porta aí, ó É Não dá pra pôr Foi, finalmente Toda bugada essa bateria E agora? Funcionou? Funcionou? O que houve? Ah! Tá Só que falta terem nos enganado, né? Conseguimos tirar o gás, então Da... Foi! Tiramos! Tiramos o gás do catnap Da... Da fábrica Do playtime É... Tá lá do outro lado agora É o objetivo... Estranho? Sim Tá? E agora? Só tem uma saída Que é essa aqui que abriu Abriu aí? Que bom! Deram um mapa agora Um... Deram um rumo Um local pra ir Um rumo Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, Pop? Você conseguiu de novo Com impossível Pop? Como eu sabia que você faria Ela tá nos observando Sim, a gente conseguiu, Pop A fumaça vermelha foi espalhada Tudo tá voltando ao seu lugar Ó Graças a você O quê? É pra eu ir desse aqui? Que verdade! A verdade? Fala aí, Pop A verdade Aham Sim, a gente voltou Pra salvar nossos amigos O quê? Essa Essa é a nossa resposta Vou nos prender Eles chamavam de A hora da alegria Não O quê? O que é isso? Vai lá embaixo Vai lá embaixo Deve tá lá Pop Acho que ela botou o áudio Pra gente ouvir Ah Aqui vai Dá pra ativar Não Pop Ah, você tá aí Ah, ela tá ali Ela é tão pequena Ó, Pop Ela é muito pequena Oi, Pop Ali, ó Na TV Que legal O que é isso? Ué, eles estão trabalhando? Não? É isso, Pop Eita Mostra eles sendo atacados É Uh-oh Mas isso não é alegre, não Quem que são esses? São as professoras? É, são aquelas cópias Parece as professoras Hug Hug Fugindo O Boxe Bull Olha, o Boxe Bull é real É, ele é real Olha Pensei que era só no Project Playtime Daí eles estão vagando por aí Tá, então é tipo uma rebelião Dos brinquedos Os brinquedos não queriam mais ser Como é que fala? Serem maltratados Serem experiências É Ah, também achei errado Tratar eles dessa forma malvada, gente Mas também não precisava atacar todo mundo Tá Daí foi isso que aconteceu com nossos colegas Então, Pop Foi você? Pop? Foi você que fez isso? Foi você, né? Olha a cara dela Foi você, eu sei que foi você Ou ela estava na caixa Lembra que ela estava na caixa? Ah, talvez E agora? Eita É, vocês caçaram eles Tinha gente que não tinha culpa, não Os cientistas que tinham a culpa Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Será que a gente tirou a folga no dia Daí a gente volta? Será? Sem sentido? É Olha o que eu falei Não importava pra eles Será que o nosso personagem vai ficar do lado da Pop ou não? Eita Não O que são isso? Não Você não vai fazer nada comigo, né? Ô, Kissy Missy A gente está de boa Eu achei que ela fosse vir me comer Porque falou comer Eu fiquei com medo Tá, e agora? É pra mim descer? É pra descer Vamos lá Vamos descer então mais, né? Vamos mandar o elevador de volta Ah, tá Eu vou com a Pop Ué? Ela não cabe no elevador também? Ah, acho que ela vai ativar a alavanca pra nós Ah, tá Ó, vai ela Ela é a mais boazinha até agora, gente Olha Aham Estamos descendo igual Que isso? O que? O que ela está fazendo? O que? Tem alguém atacando a Kissy Missy Não Não A gente está subindo ou o que? Não Fechou Eu não entendi Alguém atacou ela Alguém atacou a Kissy Missy E a gente ia tentar ajudar Mas fechou Oh, oh Completamos Uau Pop Playtime 3 Bom, gente Aproveita e comenta aí embaixo Suas teorias É Se tiver algum segredo Comenta aí embaixo Pra gente tentar fazer um vídeo de segredo Isso aí Cara, foi muito longa Foi bem longa Mas foi legal Tá bem legal o jogo Recomendo aí Isso aí E vamos ver o que eles vão trazer no capítulo 4, né? Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tchau, galerinha Tchau, pessoal Tchau, galerinha